Quais as principais diferenças entre a versão gratuita e a versão paga? O que eu quero que vocês saibam, gente? Só vai valer a pena você usar uma versão paga do programa quando você domina a versão gratuita. Porque senão você fica lá achando que está com grandes vantagens porque comprou a paga e não está usando nem de forma correta nem as ferramentas do gratuito. Mas como que funciona? Quando você sobe de edição do programa, sempre adicionam ferramentas novas e melhorias nas ferramentas da edição anterior. Cada edição tem alguns highlights, coisas mais importantes. Eu vou falar os principais que são conhecidos aí. Quando você sobe do gratuito para o Designer Edition, a primeira coisa que brilha no nosso olho é que você vai conseguir abrir direto no Silhouette Studio SVG, que é um padrão de arquivo vetorial que já tem preenchimento, que respeita as configurações do designer. O DXF nem sempre. O DXF às vezes ele se configura na hora de importar. Então quando a gente sobe para o Designer Edition, tem essa ferramenta de abrir arquivo SVG direto. Uma outra ferramenta que eu gosto muito do Designer Edition, habilita os layers, as camadas do seu desenho, facilita bastante coisa. Tem muitas outras coisas do Designer Edition, não são só essas coisas. A priori, essas duas aí são as que mais fazem diferença no seu uso. Quando a gente sobe do Designer para o Designer Plus, a diferença não é tão grande. São poucas melhorias entre o Designer e o Designer Plus. Mas a principal que chama a nossa atenção é a possibilidade de você conseguir abrir arquivos de bordado na Silhouette. Tá bom? Então quem trabalha com bordado, é porque, gente, eu não tenho referência nessa área. Enfim, você pode, por exemplo, abrir um arquivo de bordado, mandar a máquina executar num tecido e depois bordar na mão em cima daquela execução. E quando você vai do Designer Edition Plus para o Business, aí é uma lista enorme de melhorias, tá? Principais aqui. Você consegue usar mais de uma máquina, você consegue salvar em SVG, salvar em PNG, salvar em PDF. Ah, daí habilita várias outras ferramentas que nos anteriores não tem, tipo cortes grandes, uso de código de barra. E tem várias coisas, gente. Várias coisas. Quando que a gente... O ideal é a gente subir de edição? Quando você dominar o anterior. Aí você sobe. Dominou o anterior, aí sobe. Não faz a diferença no preço, gente. Tá? Por exemplo, se você comprar do gratuito para o Business, no site com preço bom, você vai pagar aí mais ou menos... Eu vou falar os preços do Brasil, tá bom, gente? R$500,00 é do designer, do gratuito para o Business. Se você comprar do gratuito para o designer, que é a segunda, são quatro, né? Do gratuito para o designer, você vai pagar, tipo, R$250,00. Do designer para o Designer Plus, você paga mais um cento e pouco. E do Designer Plus para o Business, mais um cento e pouco. Então, na soma, acaba saindo a mesma coisa. Então, tanto faz você subir aos poucos ou subir de uma vez.